E começa a valer, a partir de hoje, pessoal, 1º de fevereiro de 2020, o salário mínimo já com o valor atualizado de R$ 1.045, pessoal. Vale dizer, vale lembrar, que até janeiro o valor do salário mínimo era de R$ 1.039, mas agora começa a valer o valor atualizado de R$ 1.045. Então, a partir de fevereiro, sim, começa a ter aquele aumento, porque janeiro era R$ 1.039, e agora em fevereiro vai ser R$ 1.045, e os outros meses continuam com R$ 1.045. Podemos ver aqui nesta tabela o valor sendo aumentado do salário mínimo. Por exemplo, em janeiro de 2019, o valor era R$ 998, aí em janeiro de 2020 era R$ 1.039, e agora de fevereiro em diante, é R$ 1.045, então é isso, pessoal, está valendo o novo salário mínimo. Gostaria que você comentasse aí, o que você acha deste valor do salário mínimo? Por favor, deixe aqui nos comentários que eu quero saber, hein, e não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo. Bom 2020 a todos. Muito obrigado.